Oi, pera aí, velho, vou começar a gravar aqui, depois eu falo com vocês Tá, calma Tá acabando? Jaziel, estou aqui pra vocês mais uma vez Não, hoje eu vou falar uma coisa sobre assalto, velho Tipo, quando você for assaltado, se um dia você for assaltado, não reaja, velho Pode acontecer isso aí com você, ó Bora, desgraça, passa aqui, perdeu, 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 passa a porra do dinheiro Bora, passa, 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 bora, bora, bora Colegre, velho, você vai levar o dinheiro da minha família, o dinheiro do filho, o dinheiro do meu filho Qual foi, velho, para aí, guarda essa faca aí, viu Guarda essa faca, você vai levar o dinheiro do leite do meu filho Fala, 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 fala Não desgraça, eu quero saber do seu filho não, eu vou matar você, seu filho Bora, passa logo o dinheiro, porra Não deixe dialogar com o ladrão, não, velho Se você quiser, vamos supor Hoje você vai levar, velho, pega o meu de 5 reais aí Volta pra casa Passa e foder, maluco, vá Passa o dinheiro todo, bora Bora logo, não quero saber não, vá andando Vai ser pior pra você, entendeu Uma vez, vamos contar uma vez Foi saudade uma vez, uma vez só na minha vida Foi saudade Tipo, tava voltando na praia com meu irmão Aí Passou quatro caras de moto E quatro deles tava com duas mulheres E parou, velho Um aqui, um aqui, fechou eu e meu irmão Tipo, começaram a gritar com a gente Bora seus filhos da puta, não sei o que E tipo, eu p... Então, na hora que eu entreguei a carteira pra ele Eu tentei pedir minha identidade Pra que eu fui pedir a porra da minha identidade O cara calabouca, desgraça e me deu um tapa aqui O pai, eu... Ai, cacete, velho Não falei cacete não, fiquei calado, velho Chorei de raiva até na hora Se eu te passei com a arma, eu te compro a cadeia toda Não, mentira Tipo, é isso, velho Então é isso, aconteceu isso comigo com meu irmão Tipo, é isso, velho Tipo, uma identidade de morte, velho Pra gente ter morrido nesse dia Mas os caras me deram um tapa porque a carteira me enganchou E deu merda, né A carteira me enganchou no meu bolso E... Não sei o que, né Se ver outra coisa também É a televisão Assalto, na realidade, é diferente da televisão, entendeu Na televisão o cara chega xingando Todos os xingam sua mãe, seu pai, sua avó Que morreu xingam, xingam todo mundo Na televisão não O cara chega Passa aí, passa aí Fala normal Como se fosse uma pessoa... Nada, né Mas vai fazendo televisão Na televisão O artista principal nos filmes Ele toma 35 milhões de tiro De uma supermergadora de guerra E o que que ele faz? Se esquiva de todas as balas Aí como é que uma pessoa... Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue fazer isso, velho? Se esquiva de toda bala Desgraça essa Que porra é essa? Não tem como não, velho Aí tipo, ele pega Um garfo E mata o cara com o garfo Sendo que ele tomou um monte de tiro E mata o cara com o garfo Ah, tá merda, velho Mostra a porra da realidade como é Manda o bala do cara pra xingar Só porque é filme Também tem uns desenhos animados, né Que incentiva muito a criança Aí as crianças quer fazer igual Que não sei o que no desenho Fica a pau mesmo Fica a pau mesmo Fica a pau mesmo O cara dá um gait e ele fica a pau Ele faz o que? Acho que foi um episódio que eu vi Que ele parou a bala Não sei lá, bateu assim Então foi, ele engoliu Ele parou tudo dentro da boca Depois eu tirou no policial de novo E vai fazer isso no passarinho O pau do passarinho não vai só pra nada Mas fica a pau é foda pra caralho Tem aquela cristal É miserável mesmo É o bichão Toma um monte de tiro, nada Tem outros desenhos também Que os personagens param uma bala com a boca Ele atira e pá Segura com o dente Aí vai ou é com o dente Ou é com a mão Não sei como é que ele segura uma bala com a mão Não sei, ele vai fazer o que? É desenho Eu sei que é desenho Ah, desenho Mas você também tem É o desenho Desenho pra você tiver Pra ajudar a criança Desenvolve a mente Desenvolve a mente E aí? Perde a vida Porque vai tentar imitar o que o desenho fez Mudando o assunto de assalto Só lá no tema fora disso Pra terminar o vídeo Um brother não havendo com o Toco O primo dele Foi entrar imitar uma aranha Olha a merda Ele subiu na segunda andada da casa E pulou E falou Vai que é O que aconteceu? Ele caiu no chão Quebrou a perna E os dois braços Mas não morreu não Mas pra fazer o que, né? É pra desenvolver a mente É? Beleza, gente? Então, finalizando o vídeo aqui Compartilha aí Dá o like Que depois eu lhe dou um doce E comenta aí Que sábado eu acho que eu vou Fazer um vídeo especial E quem comentar Vai sair o vídeo Beleza? Falou